A câmera fotográfica é uma das maiores invenções da humanidade, já que através delas podemos registrar momentos de felicidade e alegria, sendo eles eternizados através das lentes. É certamente uma das maiores maravilhas que o homem já concebeu. Por outro lado, uma câmera fotográfica também pode registrar momentos de tristeza, angústia, dor e momentos que marcaram uma época. Ao longo das décadas, milhares de fotos registraram momentos importantes, decisivos e que impactaram a sociedade, sendo hoje fotografias facilmente reconhecíveis, mas que a maioria não sabe a história que aquele momento guarda. Hoje nós vamos ver algumas fotos que são bastante conhecidas, mas que marcaram uma época não pela imagem em si, mas pela história que ela carrega, registrando momentos históricos que nos afetam até hoje. Antes do vídeo começar, quero pedir por favor que você já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Certamente você já deve ter visto essa foto no seu livro escolar de história, já que ela virou um símbolo da Grande Depressão da década de 30, mas são poucos os que sabem a história de desafios e superação que ela carrega. Em 1929, ocorre a queda da Bolsa de Nova York, que acabou com a economia americana e de vários países. A pobreza e o desemprego assombraram a população, mas principalmente no interior, onde as pessoas constantemente migravam a procura de emprego, tendo muitas vezes que moraram em acampamentos durante as viagens. Devido a isso, a FCA, um órgão do governo responsável pelos assuntos ligados à agricultura, enviou um grupo de fotógrafos e jornalistas para cobrir a situação que muitas pessoas passavam. Uma das fotógrafas foi Dorothea Land, que buscava uma cena que pudesse sensibilizar a população das cidades a fazer doações ao interior. Ela tirou várias fotos, todas igualmente tristes e comoventes, mas uma cena em especial chamou a atenção da fotógrafa. Era uma família composta por uma mulher, duas crianças, uma moça adolescente e um bebê. Eles estavam no acampamento, já que o carro com a qual viajavam havia quebrado e o pai da família havia saído para tentar vender os pneus em troca de comida. Dorothea Land se aproximou da família e tirou várias fotos, todas que evidenciavam o sofrimento das crianças e a falta de comida. Mas a última foto foi a que mais chamou a atenção, já que a mãe olhava para o horizonte com seus filhos debruçados nela. O semblante da mulher mostrava incerteza, dor, fome e desesperança, sendo o momento exato que a fotógrafa queria eternizar. Em poucas semanas, a foto apareceu em vários jornais, gerando uma grande comoção e incentivando as doações. Um grupo de ajuda humanitária chegou no acampamento algum tempo depois, mas a família já não estava mais lá. Mas aí vem a pergunta, quem era a mulher da foto e o que aconteceu com ela? Seu nome era Florence Owen Thompson, que na época tinha 35 anos de idade, já era viúva do primeiro marido e tinha trabalhado no campo por toda a vida. Ela permaneceu por mais de 40 anos no anonimato, até que foi localizada em 1978 na Califórnia. Quando perguntada sobre a foto, ela sempre dizia que não gostava da fama que tinha e que a fotógrafa apenas usou a foto para alcançar reconhecimento e fama. Anos depois, uma das filhas de Thompson declarou em uma entrevista que aquela foto foi a motivação para que a família nunca mais passasse por dificuldades. Seja como for, a foto batizada de Mãe Migrante ganhou o mundo e virou símbolo da Grande Depressão e da Maternidade Americana. No início dos anos 60, o já extinto Vietnã do Sul passava por uma crise, já que o presidente católico da época promovia uma série de ataques à população budista, que por sua vez era formada pela maioria da população. A crise chegava a tal ponto que os monges sofriam uma série de abusos físicos e morais, gerando muita revolta na população. Foi então que durante uma manifestação do dia 17 de junho de 1963, o monge Tim Kwong Duke realizou uma autoimolação, que pra quem não sabe, é o ato de se sacrificar em forma de protesto. O monge budista ateou em si mesmo e queimou até a morte. Segundo relatos, o religioso não expressou nenhuma dor e nem gritou enquanto morria lentamente. No final, ele apenas caiu pra trás e foi levado pelos seus semelhantes. O momento foi registrado pelo americano Malcolm Brown, que ganhou o prêmio de foto do ano no World Press Photo. Mas muito além disso, a foto varreu o mundo e denunciou internacionalmente o regime ditatorial que o Vietnã do Sul vivia, ajudando com que pouco a pouco os Estados Unidos deixassem de apoiar o governo aliado. Apesar de algumas reformas terem sido implementadas após isso, o presidente caiu no mesmo ano por um golpe militar. Assim como várias outras, a foto é símbolo não apenas de um exemplo de manifestação pacífica, mas de tolerância religiosa. Essa é uma das fotos mais impactantes e agonizantes de todos os tempos, onde mostra várias crianças correndo de um ataque norte-americano no Vietnã do Sul. O destaque é a menina que está nua na foto, já que ela foi atingida pelo napalm, uma substância tóxica que era usada como arma química durante a guerra do Vietnã. O ataque tinha sido por engano, já que o caça americano que passava por ali confundiu a vila que a menina morava com uma cidade do Vietnã do Norte, abrindo fogo e matando várias pessoas. No momento do ataque, ela teve suas roupas queimadas e foi socorrida pelo fotógrafo Nick Ut, que a levou para o hospital com queimaduras por todo o corpo. O nome da menina é Kim Puk, e na época ela tinha 9 anos de idade. Sua foto rendeu vários prêmios ao fotógrafo Nick Ut, que ganhou o WordPress Photo em 1972 e o prêmio Pulitzer em 1973. Mas além disso, a chamada Garota Napalm foi um importante instrumento na luta pelo fim da guerra do Vietnã, já que era vista por parte da população americana como sem sentido, imperialista e cruel. O fato do ataque ter sido um engano só ressaltava o choque que a foto causou na época. A menina da foto felizmente conseguiu sobreviver aos ataques e pouco tempo depois se mudou para o Canadá. Atualmente, ela ainda possui queimaduras pelo corpo, mas ao mesmo tempo, ela é uma importante ativista pelos direitos humanos, contra a violência e a favor da paz, sendo nomeada como Embaixadora Mundial da Boa Vontade pela Unesco. Uma foto que ganhou o mundo em 1984 foi denominada como Menina Afegã, tirada pelo fotógrafo Steve McCurry para a revista National Geographic. O grupo de fotógrafos foi enviado para o Paquistão para cobrir a crise de refugiados que acontecia, já que o pai de vizinho estava em guerra com a União Soviética e muitos refugiados moravam por lá. Foi no Paquistão que um campo de refugiados havia sido erguido e milhares de afegãos estavam morando por lá, tendo inclusive uma escola improvisada para crianças e adolescentes. Uma delas era uma pré-adolescente de 12 anos chamada Sharbat Gula, que havia perdido os pais durante a guerra. Esse era um momento raro onde as meninas tiravam a boca, e foi exatamente aí que o fotógrafo Steve McCurry tirou a foto da menina. Na mesma hora, ela olhou com um semblante de assombro para a câmera, já que nunca tinha visto uma em toda a sua vida. O olhar penetrante da garota, os olhos verdes e a expressão de medo tornaram-se um símbolo daquele conflito e do povo afegão. Assim como a mãe migrante, a foto foi usada como símbolo não apenas daquela guerra, mas um apelo pela paz mundial. Com o fotógrafo ganhando diversos prêmios e acompanhando outros conflitos ao redor do mundo. Mas, e a garota? Sharbat Gula permaneceu como refugiada até 1992, quando retornou ao seu país de origem com seus familiares sobreviventes. Ela ficou alguns anos no anonimato, até que foi localizada em 2002 por uma missão na National Geographic. Gula já estava com seus 30 anos, já era mãe, e vivia numa região remota do país. Até aquele momento, ela não fazia ideia da fama que a foto tinha em todo mundo, mas se lembrava vividamente do momento em que foi fotografada, já que foi a primeira vez que isso aconteceu. Ela ganhou um documentário na televisão, e acabou inspirando uma série de ajudas humanitárias a mulheres pelo país. Em 2016, ela chegou a ser presa com documentos falsos no Paquistão, sendo deportada para seu país de origem. Em 2021, ela pediu ajuda para sair do Afeganistão, e atualmente mora na Itália na condição de refugiada. Em 1989, uma série de manifestações aconteciam na República Popular da China. Os manifestantes reivindicavam a liberdade de expressão, direitos humanos e transparência política. No entanto, o governo respondeu com ataques do exército a civis, gerando milhares de mortes. No dia seguinte, um grupo de tanques ainda tentava conter os poucos manifestantes que ainda estavam lá. Foi então que numa rua antes movimentada, uma fileira de tanques é parada por um cidadão com duas sacolas na mão. O homem ainda fazia sinais para que os tanques recuassem, e em dado momento, eles tentaram contornar, mas o homem continuou se colocando na frente. No final, ele sobe em um dos tanques e troca algumas palavras com o soldado que o dirigia, para posteriormente ser retirado de lar por um grupo de manifestantes. A foto foi tirada pelo americano Jeff Witherner, que estava cobrindo o acontecimento e registrou o momento da sacada de um hotel. Assim como os outros, a foto foi usada como um exemplo de manifestação pacífica e luta pelos direitos políticos. Mas ainda assim, uma pergunta permanece no ar. Quem era esse homem? A identidade do chamado rebelde desconhecido, ou Tankman, é um dos maiores mistérios da história moderna. Alguns dizem que ele seria um dos muitos manifestantes, já outros dizem que ele era apenas um transeunte que não estava participando, mas apoiava a manifestação. O destino dele também é incerto, com a teoria mais famosa afirmando que ele foi levado pela polícia secreta da China e executado. Mas ainda assim, o governo nunca foi capaz de identificá-lo, e tudo o que tem a ver com ele na internet e cultura popular é imediatamente censurado, sendo um tema tabu pelo governo da China. Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção na Colômbia. O vulcão produziu Lahars, uma substância lamacenta criada por resíduos vulcânicos que atingiram a cidade de Armero, matando quase 23 mil habitantes, ferindo milhares de pessoas e destruindo várias cidades e aldeias da região. É considerado a pior tragédia natural acontecida na história da Colômbia, mas uma pessoa em especial virou símbolo dessa tragédia. Olmaira Sanches era uma menina da cidade que acabou soterrada nos escombros de sua casa. Quando as equipes médicas e de bombeiros chegaram, encontraram Olmaira soterrada dos pés à cabeça, apenas com a cabeça e mão de fora. Apesar disso, ela se comunicava com os bombeiros com bastante lucidez, chegando a cantar algumas músicas, comer, beber e até se permitiu ser entrevistada. No entanto, o estado de Olmaira era delicado, já que as pernas delas estavam presas nos escombras e a única forma de tirá-la de lá seria Antando. Mesmo assim, devido ao estado delicado em que ela se encontrava, dificilmente ela resistiria à ampliação. No final das contas, deixar ela morrer aos poucos seria a forma mais humana de acabar com seu sofrimento. Com isso, no dia 16 de novembro de 1985, Olmaira Sanches faleceu, vítima de hipotermia ou gangrena. Sua foto e última gravação entraram para a história como símbolo daquela tragédia, causada muito por conta da omissão do governo, que já tinha sido alertado por uma possível erupção vulcânica na região. A história de Olmaira Sanches tornou-se símbolo daquela tragédia e é lembrada até hoje. Olmaira Sanches